Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler para você em 2 Cronicas, no capítulo 7 e no versículo 13. Acompanhe esta leitura. Se eu serrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Sabemos que aqui Salomão havia feito uma oração a Deus, pedindo Deus que Deus abrisse os olhos dele, os ouvidos dele, e que quando acontecesse a fome, a peste e todas as pragas, que Deus ouvisse, quando o povo clamasse, quando o povo buscasse, aí Deus apareceu a Salomão, e aí Deus foi e disse, olha, se eu serrar o céu, ou seja, se eu fechar o céu para não chover mais, se eu fechar o céu para que não caia água, e aí se o meu povo se humilhar, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e abençoarei, e darei a eles aquilo que eles estão pedindo. Então Deus, ele disse isso para Salomão. E aí o que acontece hoje em dia no nosso mundo? Nós vemos há tantas pessoas que estão sendo escravizadas pelo mal, há tantas pessoas que estão sendo assoladas pelas desgraças que acontecem no mundo, só que as pessoas não têm o conhecimento de Deus, e aí elas começam a buscar o refúgio em tantas outras coisas que não é Deus. Deus, ele disse, olha, eu sou o Criador dos céus e da terra, eu tenho olhos para ver e ouvidos para ouvir e mãos fortes e poderosas para abençoar e salvar. Mas o homem, ele busca Deus em outros apetrechos que não têm poder para responder. Prova disso é que muitos estados brasileiros estão vivendo uma seca que não acaba, estão vivendo uma seca que não tem limite. O céu está cerrado, o céu está fechado para chuva, não chove, em alguns estados brasileiros, mas as pessoas não conseguem entender que quem manda a chuva é Deus. As pessoas não conseguem compreender que quem manda na natureza é Deus. E aí elas buscam a chuva no Antônio, no Joaquim, no Pedro, no Tiago, e buscam a chuva em tantos outros tipos de coisas, menos em Deus. Meus queridos, eu não sei aonde você está ouvindo, vendo esse vídeo, mas volta a tua crença a Deus do céu, ore a Ele, diretamente a Ele. Deus não precisa de terceiros, meu amigo. Deus não precisa de correio. Ele tem um ouvido, uma ligação direta com o ser humano. Ele tem uma ligação direta com a tua voz. Basta você se humilhar e se arrepender dos teus pecados e acreditar que Ele é capaz de trazer na sua vida aquilo que está faltando. O problema de você não receber, meu querido, é que você está indo a terceiros. Você está indo a coisas que tem olhos e não vê. Você está indo a coisas feitas pela mão do homem. E aí você acha que isto vai te trazer solução dos teus problemas. E prova disso é que você continua problemático. A prova disso é que não chove. A prova disso é que a fome está matando no teu estado. A prova disso é que nada do que você está pedindo está acontecendo. Será, meu amigo, que não está na hora de você mudar de Deus? Será que não está na hora de você chegar em um Deus que ouve? Em um Deus que responde? Há uma história na Bíblia que tinha 850 profetas de Baal. Eles diziam, não, nós vamos pedir a Baal e Baal vai nos dar a Elias. Nós vamos orar e a Baal vai trazer para nós o que nós queremos, Elias. Elias sozinho, ele disse, então faz o seguinte, ora o seu Baal. Peça para ele, se esse altar não pegar fogo, o seu Baal não presta. E eu vou orar o meu Deus e vai pegar fogo no meu altar. Mas antes disso, ora o teu Baal. E a Bíblia disse, meus queridos, que 850 homens e mulheres, eles oraram quase um dia inteiro para Baal descer fogo. E não desceu nada. E a Bíblia disse que eles ficaram tão intenso, que eles começaram a cortar os seus corpos para chamar a atenção de Baal. E eles não conseguiram fazer fogo descer do céu. Porque Baal não ouve. Baal tinha olhos, mas não podia ver, porque ele era feito por mão de homem. Baal tinha ouvidos, mas ele não podia ouvir, porque ele era construído por mãos de homem. Baal estava parado, ele não podia fazer nada, porque ele era construído pelas mãos do homem. Ele era carregado quando ele queria andar. Ele tinha que ser carregado pelas mãos dos seus servos. E aí nada aconteceu. Aí eles se cansaram, sangrando. Aí Elias disse, tá bom gente, chega, chega desse papel, chega desse negócio aí. Isso já está saindo do limite. Agora eu quero que vocês tragam água, joguem em cima do meu altar. Traga água. Eles trouxeram águas e jogaram em cima da lenha. Jogaram água em cima da carne. E aí Elias disse, agora afastam. E Elias orou a Deus. Ele disse, Deus vivo, Deus do céu, Deus da terra, Criador de todas as coisas. Mostra para esses profetas aqui, Deus, que tu és o Deus soberano. Meu amigo, no mesmo instante está registrado em todas as Bíblias. Na Bíblia evangélica, na Bíblia católica, em todas as Bíblias está registrado essa história. Que Deus mandou fogo do céu e consumiu todo o holocausto. O holocausto molhado, a lenha molhada, foram tudo queimados pelo fogo que Elias pediu para Deus. Meu querido, muda o Deus que você está servindo. Chega de pedir a esses deuses aí que não estão fazendo nada por você. Chega de orar, de clamar por esses deuses que não trazem solução nenhuma. Muda de Deus, meu amigo. Você não consegue mudar de time de futebol? Quando o seu time não te dá resultado, você muda. Quando o seu político não te dá resultados, você muda de político. Verdade ou não? Você sempre está mudando quando alguém não te traz aquilo que você gostaria. Mas você não está mudando de Deus. Muda de Deus. E você vai ver que Deus pode abrir o céu sobre o teu estado. Chama o teu povo. Se o meu povo, que se clama pelo meu nome, orar e humilhar e se converter dos seus maus caminhos, Deus, eu ouvirei do céu, eu abrirei as janelas do céu e os abençoarei. Você só vai viver nessa seca. Você só vai viver nessa fome, se você quiser. Porque a palavra de Deus eu falei agora. Eu te abri os teus olhos para você conhecer um outro Deus. Esse Deus, ele mora no céu. Ele não foi construído por homens. Ele não é carregado por homens. Ele não necessita de esmola. Ele não necessita de bajulação. Porque ele é o Senhor dos céus e da terra. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.